Sou o menor valor. Você estudou a vida de Jesus. Exatamente, a história, as reações de humanidade. Faz 15 anos que você estava. Na verdade, 15 anos que eu venho desse livro, mas faz 20 anos que eu tenho estudado como pesquisador da psicologia, sociologia e psicopedagogia. E eu fiquei perplexo, porque percebi que ele não cabe no imaginário humano. Eu me curvei humildemente à inteligência dele. Agora veja bem, Ana. Pedro, como eu digo nesse livro, Pedro era imperativo, tenso e ansioso. João era bipolar. No momento era tranquilo e generoso. No outro momento, ele era, antes de se tornar o apóstolo. O que era seu apóstolo mesmo? Pedro era imperativo, tenso e ansioso. Se eu fosse um aluno, todo professor queria vê-la a quilômetros de distância da sua sala de aula. João flutuava. No momento era amoroso, no outro queria destruir aqueles que não andavam por Jesus. Tomé era paranoico e inseguro. Mateus era corrupto. Talvez, se estivesse no dia de hoje, quem sabe estaria até na Lava Jato. E Judas, o que era? E Judas Escalhotes era dissimulador. Quem é que conseguiria escolher um time desses para executar o maior projeto da sua vida? Mas, por incrível que pareça, para espanto das ciências, ele transformava pedras brutas em obras-primas. E eu fui às lágrimas ao perceber o que esses jovens eram antes e no que eles se tornaram. Foram apóstolos da sabedoria, da generosidade, da sensibilidade. Graças ao carinho, ao amor e a dedicação de Jesus. Como aquela professora e muito mais. Ele não teve medo de chorar diante deles. Um grande mestre é capaz de falar dos dias mais tristes da sua vida, para os seus alunos aprender a escrever os capítulos mais importantes de sua história, dos momentos mais dramáticos. Agora, quem era o homem, Jesus, que você descobriu através de longos anos de estudo? Bom, ele foi de fato como, eu estou dizendo, o homem mais inteligente da história. Ele geria sua emoção para a estria. Ele conseguia fazer poesia no caos. Ele transformava prostitutas em rainhas. Nós vimos aquele exemplo daquele jovem machucando a sua namorada. Ele era tão generoso, que era capaz de transformar quem estava a mais da sociedade em um príncipe ou em uma princesa. E eu me perguntava, que homem era este? Inclusive, quando Judas o beija, ele fala, amigo, para que veste? Que homem era esse, que dava tudo que tinha para aqueles que pouco tinha? Ele não tinha medo de ser traído, ele tinha medo de perder um amigo. Portanto, quando eu estudei a mente dele, eu me curvei, como eu disse, humildemente a sua inteligência e percebi que ele não cabe no imaginário humano. Ele tem de ter estilo real. Mas eu não defendo uma religião. Especial. Eu não defendo uma religião. Mas só passou a acreditar em Deus. Passei a acreditar em Deus, me tornei um cristão sem fronteiras. Tenho amigos, muitos padres, freiras, que eu abraço e beijo, protestantes, líderes protestantes, budistas, islamistas, ateus. Enfim, passei a ter um caso de amor com a humanidade. E você agora está tendo um caso de amor também com um grande amigo nosso aqui da Globo, que é o Jaimor Jardim. Em dezembro, eles vão lançar o filme O Vendedor de Sonhos. Caramba! É o primeiro livro do Puri que vai parar nas telonas aí como filme, né? E já estão envolvidos num outro projeto. Dessa vez tem a ver com o livro esse. Com esse livro aqui, o homem mais inteligente da história, que o Jaim se apaixonou pela ideia. E em setembro, eles foram juntos para Jerusalém, que eu soube, Israel. Ganhei uma foto de vocês lá. Olha lá, você e o Jaim. Vocês foram conhecer os lugares sagrados e foram visitar locações que inspirem o filme. A ideia é adaptar esse livro a um seriado em inglês, que eu sou. Em inglês, exatamente. Que vai ser lançado no Brasil também. Que vai ser lançado no Brasil também. Bom, e você sabe... O Jaim é um homem muito sensível, né? Nossa, o Jaim é demais. Ele é um grande amigo seu e se tornou um grande amigo meu. O Vendedor de Sonhos foi filmado com tanta maestria, que só o trailer tem levado as pessoas às lágrimas. São milhões de pessoas vendo o trailer e se emocionando. Inclusive, há muitas escolas, empresas e instituições que estão no salas de cinema já no dia 8 de dezembro para os seus clientes e funcionários. Para assistir... Um presente final de ano. Exatamente. Eu precisaria, assim, de dias para continuar falando do Augusto, porque eu tenho 18 de 47 livros que lançou ao longo de uma carreira de quantos anos, Augusto? São 20 anos. São 20 anos. São quase... São mais de dois livros por ano, né? São mais de dois livros por ano. E eu queria te cumprimentar por ser um brasileiro aí que está... Foi traduzido para 70 idiomas, né? Turquia agora manifestou desejo de publicar meus livros também. Pois é. Não tinha sido publicado na Turquia. É um dos vendedores de livros mais famosos do mundo, pela quantidade de livros e pela qualidade que apresento. Mas, sinceramente, como ele disse, Obrigado pelo elogio, Ana. Eu me sinto apenas um servo social. A vida é bela e breve como gotas de ovário. Se nós não dermos o melhor que nós temos para fazer os outros felizes, todo sucesso é efermo e não tem sentido. Me sinto apenas um pequeno artesão das palavras. Parabéns, vou ver o filme, vou ler o livro que já comecei e espero que a gente se encontre, não de 13 em 13 anos, como foi a última vez que você esteve aqui. Pera, você está jovem, adequada. O que é que aconteceu? Você também, nós estamos... Bota um pedacinho da... Tem aí? Tem aí, Arthur. Um pedacinho da entrevista. Só a imagem para ele se ver, 13 anos atrás, quando tem ele lá, no Mais Você, que a gente é em São Paulo ainda. Olha você aí, em 2003, né? A mesma coisa, Alarfi. Estamos juntos ali e eu, assim, fiquei muito honrada na época. A gente mudou, né? Eu também mudei. Tu mudaste e eu mudei, graças a Deus. Mudamos para melhor. Obrigada, Augusto. Um grande prazer te receber. Mas vamos ver se a gente se vê com mais frequência, tá bom? Meu neto é apaixonado em você, Louro. Vou te levar para cá, Augusto Cury. Augustinho, Cury. Claro, claro. Eu vou fazer um intervalinho comercial e vamos adoçar a nossa manhã aqui com o docinho de arrasar o coração. Você nunca mais vai esquecer. Esse é o garganto. Volta já. Nossa, é boa.